A candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff, esteve em Campinas, São Paulo, nesta quinta-feira. Ela almoçou com empresários e representantes da sociedade civil da região. Em seguida, Dilma visitou uma das dez unidades do Nave Mãe. O projeto, idealizado pela Unicamp, em parceria com a Prefeitura e uma ONG, atende cerca de 5 mil crianças de até 6 anos. O método visa ensinar valores como amor, paz e verdade, através da ciência. A criança consegue, através de espelhos, olhar dentro da cozinha, por exemplo, e perceber que através de um jogo de espelhos, ela chega na cozinha, que seria possível verificar diretamente. Então, ela aprende fundamentos da ciência, agregado à pedagogia dos valores humanos, que amplia os sentidos da criança. É nesta idade que as crianças formam o seu caráter. Dilma pode perceber pelas demonstrações de carinho que recebeu. Dilma também conheceu uma experiência bem sucedida na área da saúde. Ela visitou a enfermaria psiquiátrica do Hospital Ouro Verde, onde dependentes químicos recebem tratamento especializado. A unidade segue a orientação do Ministério da Saúde de atender os usuários de drogas, em especial o crack, de forma integrada, desde a internação em hospitais gerais até a ressocialização em centros de convivência. Os resultados são animadores. Os resultados são muito bons. O tempo médio de internação, por exemplo, ele cai muito. Como você tem muitos recursos à mão dentro do hospital geral e com uma parceria muito próxima com os outros serviços, os pacientes ficam pouco tempo internados. Podem contar rapidamente com a parceria dos serviços e também da proximidade de família e tudo mais. Via de regra são bons resultados que a gente tem tido, basicamente por esse contexto, do bom atendimento do hospital geral e a parceria com os serviços da rede. A noite, Dilma participou do encontro de lideranças políticas do Estado de São Paulo. O ato de apoio à candidatura de Dilma, que contou com a presença de Michel Temer, reuniu 117 prefeitos e 77 vices de vários partidos, inclusive da oposição. Dilma falou sobre seus projetos para saúde, segurança pública, infraestrutura e educação, seu principal compromisso de campanha. Quando eu falo de educação, eu estou falando de educação da creche ou da nave-mãe até a pós-graduação. E acho que tem políticas fundamentais. Nós podemos sim investir na criança, porque o investimento na criança é um investimento no futuro. Obrigado. Obrigado.